Ah, eu tô com muito medo! Fala, galerinha linda do meu coração! Levo um susto que eu gritei! Enfim, fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, Joãozinho e Gregorio Kess. E aí, galera? E, galera, seguinte, eu não estou mais maquiada, mas acabamos de gravar um vídeo maquiado. Quem não assistiu, tá aqui, já assiste. Eles me maquiaram, já votem lá quem vocês acham que votou melhor, que maquiou melhor. E eu tenho mais um desafio pra esses meninos, homens, barra homens. Fazer uma massagem no meu pé. E mais um desafio, que esse, eu acho, vai ser muito mais complicado. Maquiagem ainda... Mais complicado? É. Só escolher roupa, tá lando? Só o que tinha de maquiagem ali, pra ser mais... Ó, temos aqui algumas coisas que eu comprei, tipo isso. Eu ia falar, nossa, ela quer que a gente corte alguma coisa. Vocês serão meus manicures. vão ter que fazer uma francesinha em mim, com uma florzinha. Porque eu comprei até o esmalte rosa pra ter uma florzinha. Francesinha... É da ponta da branca, a unha. Muito bom. É isso. Muito bom. Eu vou até mostrar que eu tenho aqui um exemplo. Nossa, eu sei como é que é impossível de fazer. Isso é uma francesinha. Ah, é só de coar então? Não, amor. Esse aqui é só o ozinho. Deixa eu ver. Isso é uma francesinha. Só que a minha unha... Então, a minha unha, ela está curta, ou seja, terá de ser menor. Mano, hein? Eu já tirei até o esmalte. As mulheres passam tipo, tipo, as mulheres manicures passam só tipo, assim, tipo, e fica retinho? Tipo, com pincel. A gente vai começar então. Tem técnicas também. Eu faço com uma tecnicazinha de botar no dedo, mas não vou ensinar. Você vai juntar uma briga. Pode abrir. Ah, tá. Enfim, eles vão tirar a minha cutícula e fazer a minha unha. Hoje tem que tirar a cutícula aí, é sem certeza, porque... Eu não tenho certeza. Eu estou com medo. Inclusive, fiz um vídeo indo na pior manicure de São Paulo. E deu ruim. Deu muito ruim. Agora sim eu vim nos piores. Ó, meu... Maquiagem, eu ainda tenho uma noçãozinha por conta que eu já vi vídeo. Sabe? Tipo, de passar... Imagina o João sentado no vídeo e vai te agitar, meninas, agora você vai pegar. Mas eu via quando eu namorava, entendeu? Ó, vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui. Um removedor de cutícula. Um removedor de esmalte pra vocês, caso necessário. Um renda para cada um. Renda? É esmalte? Ainda é o esmalte. É um doce. A francesinha usa dois esmaltes. Tem a parte que é mais branca e tem a parte que é... Mais outra cor. Mais outra cor. E a cor do esmalte que você escolher? Branco e branco. É francesinha. Ah, não pode ser rosa com branco? Ah, pode ser. É, eu pensei nisso. Ó, aí tem o branco e aí tem o rosinha pra vocês fazerem uma florzinha. Porque ainda vai ter um enfeitezinho. Não, mas vai ter a francesinha e a flor? Entendi. Muita informação, não é? É, muita informação. Eu achei que a nossa flor eu comprava pronta, só colava. Eu achei que era uma designa também. Isso. Eu procurava com uma designa. Mas assim... Na realidade, vocês têm as mesmas coisas, tá? Se quiser fazer uma francesinha, inventar, fazer de outra cor, quem vai escolher são os meus amores, meus seguidores. Beleza. Então... Sabe que a Amazônia é grande, existem até flores nunca descobertas, né? Claro. A gente pode estar mostrando uma aqui pra vocês. Claro. Ó, tem também lixa, tá? E palitinho. Palitinho é pra tirar as laterais. Bom, tá tudo aqui. Estão preparados? É pontudo, né? Galerinha, pra iniciar eu esqueci no outro vídeo, volta lá e deixa o seu like. Eu esqueci. Deixa o seu like, né? Comenta em qual o próximo vídeo que eu posso desafiar os meus garotos. O que é que você falou? Eu do nada enfiotei em mim, eu vou fazer assim. É isso aqui. É muito pontudo, eu não uso isso. É contado de unha. Tá. Medo. Bom, errou. Por que que não tá voltando? Tem que fazer assim. Vai embora. Acabou, esse vídeo termina aqui. Eu tô conferindo se já tá com um esmalte. Não, eu tirei. Tirou, né? Gente, tem um gato passando atrás de mim. Isso aqui eu vi. E pulou em mim. Calma aí, calma aí. Eu fiz a unha esses dias, é verdade. Tem que limpar assim, né? É, Greg. Boa, João, você tem que ser inteligente. Mas você também tinha que ser de fé. Você juro? Ai! Eu te machuquei? Mas isso não é pra tirar? Caramba, desculpa. Eu tô muito mal agora. Foi sem querer. Eu te machuquei? Sério? Dói? Óbvio que dói. Eu nunca fiz a unha. Como é que eu vou saber se dói? Você tá ferindo. Eu achei que a unha não sentia dor, não, ué. Eu tô passando nada errada ali. Eu sou muito burro. Calma, então não é pra eu fazer isso mais. Gregori, vem com o palco. Tem uma pontinha de esmalte que eu não vou tirar, entendeu? Quem tá lixando muito bem? Alguém que não sou eu. Ah, tá bom. Eu já passei tudo isso em tudo. Isso aqui é pra tirar o cantinho. Isso. E o Gregori vai te fiar o Gregori. Eu sou cuidadoso. Calma, então vamos fazer outra coisa. Gente, é muito engraçado. O que mais tem de opção? Aqui, ó. A gente de dente. Esse aqui, ó. Esse aqui você passa na lateralzinha, na beiradinha. Cara, o Joãozinho... Eu sou meio heterossexual, o Joãozinho tá muito mais que o que ele tá entendendo muito mais que eu. Eu tô metendo louco aqui. Não, mas você tá mais entendido que eu. Os dois tão metendo louco. Eu não entendo essas ordens. Que? Eu não entendo essas ordens. Tipo assim, essa é... Não, eu não faço ideia. É que eu tô com medo agora, a gente tá arrancando a unha dela. O da maquiagem eu sabia. Da maquiagem eu mando bem. Caraca, eu sabia que tinha que ter visto no canal de unha. Ô, mas pra que serve a cutícula? É que realmente, olha aqui. Você vê minha unha, eu nunca tirei cutícula. Não, você não quer dar uma dica? Só pra gente começar, tipo... Ah, eu vou dar... Deixa eu falar. Vamos fazer uma unha de cada. Pra não... Sim. Né? Vocês não vão fazer a mão inteira. Que a gente não vai conseguir fazer uma. Mas aí, pra fazer todas as coisas. Então, em primeiro lugar, passa o removedor de cutícula na cutícula. Que removedor de cutícula? Esse aqui, Gregor. Que eu ia pegar agora. Tá, pra vocês. Já que só tem um. Porque esse não... Não, veio dois, não sei porque. Não, mas o velho ia passar bem agora, na hora. Aí você passa ele e faz o que? Nossa, é muito, né? Se fosse eu passando, ia passar menos. Que nem ideia. Aí você coloca ele e ele remove sozinho. Não. Tem que deixar derreter, né? Não. Aí é pra isso que tem um alicate. Tem que deixar derreter. Aí vocês tem um negocinho pra empurrar. Eu vou dando as dicas, porque senão eu vou me ferrar. É, empurra. Empurra pra... Ó, deixa eu explicar. Empurra, empurra. Empurra. Mano... Mano... Caraca... É impossível isso? Mas é pra cima ou pra baixo? É pra cima, né? Pra cima? Porque a cutícula é isso aqui, ó. A cutícula é isso. Mas eu tenho uma técnica francesa que eu empurro pra baixo primeiro. Por isso eu tô empurrando pra baixo. Você precisa ter ela ou não ter? Já sei, já sei. Não tem, né? Eu tô... Não tô enxergando nada, porque tem muita coisa. Eu também, eu tô perdido. Eu não sei de onde tá a cutícula, gente. Tem muita cutícula aqui. Pode limpar? Ah, sei lá o que eu tô fazendo, velho. Sério. Eu preciso de um tempo de limpar. O Joãozinho... O cara, o Joãozinho... Tô indo bem? O Joãozinho pode... Com os dois vídeos... O Joãozinho pode abrir um salão, já. Ele tá com uma técnica, né? É, mas eu posso falar aí. É que eu sou cuidadoso com tudo que eu faço. Quer dizer que eu sou? Eu vou no salão. É que eu nunca fiz a minha própria unha. Mano, eu nunca fiz a minha unha. Agora é sério. Você acredita que eu nunca fiz a unha? Eu já fiz a unha umas duas vezes na vida. Inclusive a última foi um mês atrás. Só que agora era pra você saber bem mais que eu, então, hein? Não, mas eu não fiz. Eu só fiquei lá, a pessoa fez. Eu fiquei olhando. Ah, mas eu aprendi olhando as pessoas. É? Caramba, tu é boa mesmo, hein? Eu sou ruim. Tu é boa mesmo, hein? Pronto, agora eu vou limpar. Eu não tenho coisa de limpar. Com plástico. Vai ser um papelzinho mesmo. Você aproveita, já limpa e já empurra. Mas parece que fez uma diferença. Não, Gregorio, não vou ter senhora. Não, porque agora é que vocês vão ter que tirar a água. Ah, eu tô com muito medo! Ouvi mim, garoto. Entrou dentro assim mesmo. Tudo bem. Não vou conseguir. Mano, você trocou o dedo. Troquei. Gregorio. É que é igual. É que é igual. Ele passou o... É que é igual. Ele passou o removedor num dedo e pegou o outro pra tirar a cutícula, mas beleza. Isso aqui agora eu tenho que cortar a sua unha, não é? Não é não? Eu tô errado. Você tá tão concentrado que eu tô com medo. Mano, eu não sei o que fazer com isso, é sério. Você tem que tirar essa bordinha. Ai meu Deus, que nossa senhora. Se você tá com medo, imagina eu. Mano, eu tô suando, não é mentira não. Será que mais me abra essa sua não? É melhor você deixar quieto, Gregorio. Eu sou mais cuidadoso com essas coisas. Calma, eu vou conseguir tirar, calma aí. Eu não sei pra onde começa, mano. Não tem uma brecha. Tirei um pedacinho. Mano, o dedo é muito fininho. Como que pega pra tirar essa? Ai meu Deus. Relaxa, eu tô brincando em vocês. Não, não, não. Se doer eu vou gritar. Mano, eu tô com a mão suando, que eu tô nervosa. Imagina eles dois. Será que eu tô tirando? O Joãozinho, ele tá em outro mundo. Ele tá paralelo. Tirei muito. Mano, eu tô suando a mão real? Esquece que o pai tá deitando no cutículo. Esse real sabe o que é cutículo, né? Eu não sei, eu tô procurando a mão real. Esquece que o pai deita, cara. Esquece. Ainda bem que eu selecionei uma unha só, porque... Esquece, Gregorio. Esquece, Gregorio. Esquece, Gregorio. Nem viu o resultado ainda, é que quem fala muito faz nada. Mano, eu acho que tá bom, velho. Tipo, não tem muita coisa que fazer. Então, parte pra pintura. Já quero partir a pintura. Calma, não fica desesperada não, porque eu tenho uma técnica aqui. Não, eu tô plena. Eu sei que pode sujar um pouquinho o cantinho e depois limpa com o algodão. Ou eu posso deixar do lado branco, porque aí fica uma palhação do pai dele. Mano, o legal que o Greg tá, tipo, falando, o Joãozinho tá aqui, ó. Ó! Ai! Saudades cutícula. Muito bom. Saudades, esquece. Ó, pisa a primeira camada. Esquece. Esmalte passa a primeira camada, depois a segunda, não é? É porque não tá lisinho, tá tipo meio com borda. É o jeito que você passou. Porque você não lixou. Deus tá apertando sua mão. Nossa, tá piorando muito. Cara, é muito engraçado isso. Passa pela cabeça de uma mulher que um homem é tão... Agora vai, agora vai, agora vai. Agora eu consegui. Acéfalo com relação a essas coisas. Agora eu já sei o que... Eu também, Carol. O que seria acéfalo? Eu juro que não passa. Eu tô dando o meu melhor. Mas e aí, tipo assim, você acha que sempre soube? Tipo, ninguém não te ajudou. É, mas então, é essa questão que eu tenho. Tipo, vocês nasceram sabendo trocar um pneu, por exemplo? Eu não sei trocar até hoje. Eu ia falar. Você sabe trocar um pneu, Greg? Tá pior que eu sei. Eu já troquei da Ingrid Johara. Pode perguntar aí. Aí ela trocar. Quebrou lá no rio. A gente tá passando até a setona antes da pintura. Mas tem que passar antes? Acho que era depois, pra tirar. Passa aí depois, então. Eu já tô no cantinho, já dá Ui enquanto você tá aí. Essas técnicas é bobeira. O Gregorio... Mano, o Gregorio tem 36 mil ex-namorada. Ele não sabe nada. Já pintou Ui em alguém? Você não dava carinho pras suas namoradas? Você já me deu alguma coisa, hein? Não dava carinho, não dava salão. É diferente. Nunca pintei, mas eu sempre... Ó, gente, eu gosto de prestar atenção nas coisas. Isso que vai acontecer. Ô, detalhe. É uma francesinha. Eu repito. Não, mas a gente deixa que eu vou chegar lá ainda. É, então. Se vocês vão imitar a minha, vai ver. Nossa, agora eu caguei tudo. Eu também. Eu não sabia que a setona removia tanto. Moveu o cante inteiro. Não dá pra ligar de fora. Não dá pra ligar de fora. Mano, é uma obra de arte, né, velho? É, é verdade. E, meu, tem umas manicures que fazem uns desenhos, tipo, surreal em cima da unha. Mas posso falar, é que nem cabeleireiro, mano. Tem o barbeiro que eu vou, ele faz o que você quiser na cabeça, com a maquininha. Mano, nunca. O cara com a gilete vai fazer um... Aham. Ficou sem, velho. Não sei como é que eu cogio isso. Ficou sem o cantinho. Ô, tem um cheirinho de... de... de morango, assim. Acho que o pai deita. O pai de dente. Ele fez rosa também? Não era outra cor? Tem, dois brancos. Ah, é, não. Eu peguei uma cor e pegou a mesma. É verdade, é verdade. Mas foi sem querer. Foi coincidência, foi coincidência. Ele tá roubando minha técnica. Os dois são olhinhas sofrendo. Deu certo, velho, deu certo. Vamos mostrar. Ó, a primeira parte tá pronta. Agora eu tenho que secar. Vem cá, deixa eu secar. Peraí, bate aí na tela. Achei boazinha, boazinha, boazinha. Ah, não pode ver não, vamos ver no final. Você mandou bem, Greg. Mandou. Agora eu vou secar. Preciso conversar que mandou bem. Né? Você cara, eu posso escolher qualquer um branco ou todos brancos são iguais? Tem dois pra ti e dois pra ele. Mas são iguais? É branco, um é branco branco e o outro é renda, que é aquele que passa aqui normalmente, mas como vocês quiserem fazer a francesinha diferente. Passa um. Ah, entendi. Aqui, mas... Passa antes? É, que no caso agora vocês decidiram que a francesinha de vocês é rosa. A renda vai ser em cima. Eu mesma nunca vi isso. Não, a renda ainda vai ser branca, calma. Vou continuar aqui. Esse aqui é o renda, né? Renda, é isso. Renda. Você vai render muito aqui agora. Não, o renda vai ser o último. A flor primeiro. Para você. Ai, caramba, eu não tô conseguindo acreditar nisso. Detalhe no exemplo que eu mostrei pra vocês, né? Tá igual? Calma aí, filho, eu tô na flor. Para de olhar pra minha flor. Ah, você tá na flor ainda. É. Aí, você já fez flor? Não, eu quero que você copie a minha girassol. Eu quero que você copie o meu girassol. Essa aqui é uma técnica que eu aprendi na África do Sul, quando você vai fazer a unha. O que é? Vai ficar melhor. Meu Deus, foi muito. Eu não sou malvada, foca aí, você por favor. Eu tava dando mal certo. Foca aí pra mim, por favor. Tava dando super certo, velho, do nada. Do nada, ele só botou uma gota maior que meus dedos. Gente, mas você tava dando certo, velho. Agora eu vou ter que... Nossa, calma. Dá pra corrigir. Gente, eu ainda não tô entendendo a moral de... De pintar de rosa pra fazer a francesinha branca. Sendo que... Sendo o que? Sendo que o rosa era só pra fazer uma flor. Porém, nossa flor é branca. Ah, agora eu entendi. Ela queria flor rosa. Nu! Eu fiz uma flor. Para de olhar. Eu fiz uma arte abstrata aí. Aqui, o que é renda mesmo? A renda é a que passa na frente. A renda é o que você ganha no mês. Põe essa renda aí, girassol. Gregory, agora se liga. Posso falar? Gregory tá terminando, né? Não. Só queria zoar só o Gregory. Gente, foi tudo uma tática minha, entendeu? Eu falei que eu vou deixar o Gregory achando que eu tô brincando e tal, mas agora eu vou fazer sério. Sério o que? Hoje o tempo já acabou. Tem tão tempo aí. Não, Gregory, agora relaxa. Pode me dar dois minutos. É que o senhor tava ficando tão ruim que você desistiu. Não, Gregory. Que ruim. Dois minutos? Eu já acabei. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito bom. Sabe o que eu fiz? Vamos explicar pro público então em dois minutos. Deixa eu ver. A unha. Tá aqui, ó. Não, vai. Vou explicar aqui. A unha tá aqui, né? Limpa, cutícula perfeita. E agora eu vou fazer a unha de verdade. Você pode fazer dois minutos. Dois minutos? Eu falei que eu tava zoando. Cadê? 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 Já deu 2,19. Não, não. Não, não. Deve faltar 30 segundos. Bem que você tava brincando, né, Joãozinho? Que bom que você tava brincando agora. Eu fiz um polvo. O que que é isso? Bom, galera. Bom, galera. Agora vocês vão votar. Essa é a do Joãozinho. Olha. E essa é a do Greg. Mas, ó. O Greg já começou rindo porque francesiana é nem assim. A francesinha é até assim. Não, não é. A francesinha é minha. Eu decido como ela é. É cada um pra sua francesa. Calma aí. Mano, mas eu vou falar. Eu acho que vocês mandaram muito bem. Eu pensei que eu ia sair daqui com o dedo cortado. É uma elogia só pra te dar aquela mão. Não é. Não é. Mas assim, eu acho que você tirou um. Mas você pode melhorar. É. Mas eu tirei... Vocês tiraram a cutícula bem. Isso. A gente mandou bem na cutícula, eu acho. É verdade. A pintura tá boa, não tá... Borrada. É verdade. Eu gostei. Bom, galerinha. Vocês que vão votar qual vocês acham que ficou melhor. Joãozinho. Já vi. Ou o Greg. Comentem aí embaixo que eu vou deixar um coração em todo mundo que comentar. E aí depois a gente faz essa contabilização. Contabilização. Já vi. Mas eu mando melhor na maquiagem. Quem não assistiu o vídeo da Make, assista porque realmente ficou muito bom. Ficou ótimo. Beijo, meus amores. Obrigada pela participação. Beijo, gente. É dois. Beijo. Amo vocês.